Volta, Ricardinho, levantou, olha o desvio! Gol! Lulinha sacudindo a rede do Fortaleza pela primeira vez no jogo. Num cruzamento do Ricardinho, Lulinha apareceu como homem surpresa, tocou de cabeça, passou por toda a zaga. O Flávio tentou evitar, mas não conseguiu, chegou, cutucou de cabeça pro fundo da rede. Um pro Ceará, zero Fortaleza, Lulinha baixiu, mas não precisou nem usar a altura por ali, sequer pulou, tocou de cabeça no cruzamento.